A legião romana foi a maior máquina de guerra da antiguidade, soldados profissionais que lutavam pela glória de Roma. Certamente quando se pensa em um legionário romano, você deve imaginar algo parecido com isso, não é mesmo? Mas, quando eles abandonaram esse estilo, e começaram a adotar outras práticas. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente, outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário, com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes, bora para o vídeo. Primeiramente temos que entender que é quase impossível um império que durou séculos, ter apenas um tipo de exército em sua história. A legião romana foi uma unidade militar que durou mais de um milênio, ou dois, se você incluir o império do oriente até 1453. Imaginar que eles tiveram um uniforme ou equipamento padrão para todo esse tempo é simplesmente errado. No início do império romano, as legiões eram focadas na conquista, mas, com o tempo elas passaram para a defensiva. À medida que o império amadureceu e o tempo passou, os recursos secaram. As minas de prata na Espanha não produziam a quantidade de minério que produziam no passado, o ouro não era tão abundante, e, como resultado, o governo romano começou a desvalorizar a moeda. Era mais ou menos assim um legionário romano na época de Augusto, apesar de que em cada região do império deveria mudar um pouco sua aparência. No momento em que o século IV d.C. chegou, os soldados geralmente tinham apenas um capacete, escudo, espada, lança, e nenhuma outra armadura. Talvez tivessem uma cota de malha, se tivessem sorte. Eles compensaram a falta de armadura de metal usando roupas de tecido grosso. Esse é mais ou menos o estilo do soldado romano tardio. Eu fiz um vídeo muito interessante sobre isso, vou deixar o link aqui no card. Como você pode ver, há uma grande diferença. 369 anos é muito tempo. A mudança é inevitável. As legiões romanas passaram por diversas transformações visuais ao longo dos séculos. A armadura mudou ao longo dos anos. Sob Otaviano, os legionários receberam a armadura superior e a modificaram de acordo. Eles adicionaram mais armadura aos capacetes e ao resto do corpo quando lutavam contra a dácia, pois como os dácios tinham uma metalurgia avançada, eles poderiam criar armas capazes de esmagar a armadura comum romana. A armadura piorou progressivamente no oeste com a mudança climática, mais colheitas, peste, invasões zonas do leste, que empurrou as tribos germânicas para o oeste de Roma, e levaram a saques, inflação da moeda que levou Roma a retirar seus exércitos do norte mais ao sul na Itália ao longo do tempo, até seu colapso inevitável. O Império Oriental, ou Império Bizantino, modificou seu estilo de luta e táticas de acordo com seus inimigos e mudou bastante em contraste com as contrapartes ocidentais. Eles adotaram a armadura catafractário, que foi usada pelos partos, e o Império Sassânida, mas estava em uso pelos impérios orientais há séculos. A introdução de várias armas como o arco composto, estribos, mudou completamente a maneira como o mundo via o combate, especialmente com a mudança de tática no campo de batalha com o passar do tempo. As armaduras e armas romanas começaram a se afastar do padrão básico que imaginamos, a partir do momento em que o Império não pensava mais em se expandir. O Império foi construído com vários escravos e saques em territórios estrangeiros, quando o Império parou de fazer isso, estagnou e apenas alguns bons imperadores conseguiram fazê-lo ganhar dinheiro em paz. No entanto, a maioria parece esquecer que o exército romano lentamente deixou de ser sobre qualidade. Mais números. Isso veio de diferentes fatores, mas principalmente da mudança cultural que aconteceu lentamente após o primeiro século. Este é um assunto complicado e longo. Os romanos pararam de se alistar no exército e começaram a enviar seus escravos. Os romanos pararam de tentar conseguir qualquer coisa além de subornar para chegar ao topo. Mais importante, o imperador era aquele com o maior exército e não aquele com as habilidades certas ou o direito em contexto de governar. Então, ao invés de ter um exército menor e com mais qualidade, os romanos preferiram ter um exército menor e com uma qualidade também menor, achando que o número seria mais importante que a qualidade. Isso se mostrou errado, principalmente quando o exército começou cada vez mais a contar com bárbaros. Fazendo isso, os romanos não poderiam ter a última palavra, e ficavam reféns das decisões bárbaras. Já no oriente, os romanos conseguiram manter um pouco mais da tradição militar clássica de Roma, apesar de que eles também voltariam para a defensiva, mas investiriam muito em cavalaria, sendo mais flexível e rápida para defender o império, em uma época onde o mundo estava mudando rapidamente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.